A Microsoft Designer usa a inteligência artificial para criar versões personalizadas do boneco Funko Pop E no vídeo de hoje eu vou te ensinar passo a passo como criar o seu boneco Funko Pop Se você não sabe o que é o boneco Funko, é esse boneco personalizável com a cabeça grande Que está viralizando na internet, principalmente no Instagram É possível criar o seu próprio Funko Pop personalizado gratuitamente por meio da Microsoft Designer A ferramenta utiliza o sistema de inteligência artificial do Dell E3.0 Para gerar personagens e bonecos baseados em comandos fornecidos pelos usuários No seu navegador, digite Microsoft Designer Funko e entre no primeiro link que aparecer O primeiro campo você deve preencher com a função ou figura que o seu Funko vai representar No meu caso eu coloquei Youtuber ou criador de conteúdos No segundo campo você deve colocar se o seu Funko será masculino ou feminino No terceiro campo você deve colocar o seu nome e sobrenome se você preferir Aqui no caso eu coloquei o meu nome que também é o nome do canal No quarto campo você deve colocar as características que o seu boneco Funko irá ter Por exemplo, camiseta branca, camiseta preta, camiseta branca com manga curta ou manga longa Boné, boné de várias cores Você pode colocar o logo personalizado que você quiser As cores que você quiser A parte do cabelo também é muito importante Você deve especificar se o seu cabelo é liso, longo, grande, pequeno Qual corte você quer, a cor do cabelo Se você usa barba também é muito interessante você especificar barba ou bigode No quinto campo você pode colocar alguns acessórios No meu caso eu coloquei aqui uma câmera fotográfica ou câmera filmadora Canon No sexto campo você vai colocar a frase que você quer que apareça na embalagem E o sétimo campo o logotipo que você quer que apareça na embalagem do seu Funko Depois é só esperar o aplicativo gerar o seu boneco personalizado Funko Esse foi um dos modelos que o aplicativo gerou pra mim Confesso que eu gostei bastante do primeiro Você pode baixá-los e compartilhá-los nas suas redes sociais Ao clicar gerar o aplicativo irá gerar novamente outras imagens Segundo o próprio comando que você digitou no campo inicial Essas foram algumas das imagens que o aplicativo gerou segundo os meus comandos Se você gostou dessa dica não se esquece de se inscrever no canal E comenta qual das figuras ficaram mais parecidas comigo